Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos agora rezar juntos a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora desatadora dos nós. Escreva aí já no seu coração, viu? Pode escrever aí aquilo que virá. Muitos nós serão desatados, muitos, na sua vida. Sim, nós já temos milhares de testemunhos aqui. E tenho certeza. Pode escrever hoje a sua graça que você precisa. O nó hoje que está aprendendo a sua vida. Tenho certeza que em breve vai ser você testemunhando aqui em nome de Jesus. Toma posse disso. Toma posse. Olha, essa campanha de oração, eu já estou aqui há 28 dias. Eu proposto de 40 dias. Eu estou aqui há 28 dias. Eu não sei quantos dias você já está fazendo a campanha de oração. Mas eu já estou há 28 dias. E eu te digo, essa campanha vai marcar a nossa história. Vai sim. Você já está há quantos dias? Escreve aí nos comentários. Quem está há 28? Quem está há 20? 10? Quem é a primeira vez? Seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Se prepara para uma grande transformação. Você que já está há 28 dias, avança nessa grande transformação. Olha, saiba de uma coisa. Escreve, coloca nos comentários assim. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você escrever essa oração? É o nosso propósito. Nós queremos sair após esses 40 dias transformados. Transformados. Escute esse testemunho. Toma posse para si. Olá, Geraldinho. Gratidão pela graça que alcancei através da oração Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatou os nós de um emprego para o meu marido. Na hora mais forte que você fala, peça pela intenção que você mais necessita. Eu clamei. Clamei. 15 dias veio a resposta. Eita, Deus poderoso. Deus maravilhoso. No dia 1º de fevereiro, meu marido já começou a trabalhar. Obrigado por você ser luz. E que Deus lhe mantenha cada dia mais forte e firme na missão. Eu peço que você não diga meu nome, mas estou muito grato pela graça alcançada. Amém. Medite seja Deus. Se prepara para levantar um clamor. Nessa campanha tem três momentos. Um compromisso, porque só consegue grandes resultados pessoas comprometidas. Um propósito, porque quem não quer transformação. Um propósito de mudança, porque quem não quer transformação. Eu vou te dizer, se você quer novos resultados, você precisa de novas atitudes. E o grande clamor, que é esse pedido. É o clamar, é pedir a graça que você precisa. Está preparado? Antes eu quero pedir a todo mundo um transbordo. Vamos evangelizar o maior número de vídeos possíveis. Desativa agora o bate-papo. Dê um like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica também na mensagem em todas. Vem agora na seta de compartilhar. Pega este link. Você vai lá no WhatsApp. Você vai enviar para 10, 20, 50, listas de transmissão, grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo, ilumina faróis. Com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Vai espalhando bênçãos agora. Vamos orar juntos. Vamos levantar esse clamor agora. Com intensidade e com muita fé. Para tudo o que você está fazendo. Já compartilhou? Reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor. Os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Virgem cheia de graça. Vais sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus. Vós atais o obstáculo de nosso caminho. Como nós que se desfazem. E se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe. Santa e admirável. Todos os nossos que criamos por vontade própria. E todos os nossos que impedem o nosso caminho. Agora você vai fazer um compromisso. Compromisso de agir e de orar. Literalmente isso aqui que eu estou te falando. Como assim, Geraldinho? É um compromisso. Primeiro de passar 40 dias aqui em oração. Quem se compromete, escreva. Eu me comprometo. 40 dias consecutivos aqui. Sábado, domingo, feriado. O que tiver pelo menos. São 40 dias sem quebrar. Firmes. Depois, não é só um compromisso de orar. É um compromisso de agir também. Durante esses dias você vai ter inspirações. Ideias. Moções. Uma palavra que vai te tocar. E você vai colocar em prática. Você vai executar. Aquilo que o Senhor tem te falado. Aquilo que você tem sido inspirado. Por isso que é um compromisso de agir e de orar. Sabe? Ou seja, eu oro, o Senhor me inspira e eu coloco em prática. Mas é de verdade. Não é titubeando, não. É derramando suor, sangue e lágrimas. Escreva. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve. Coloque aí. Eu me comprometo em agir e orar. Reza. E reza comigo. Lançai vossos olhos de luz. Sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que cheios de gratidão. Possamos por vossas mãos solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora nós vamos fazer o propósito. Como assim? Compromisso de agir e orar. Propósito e mudança. E o grande clamor. Os três momentos. Estamos no segundo. O propósito que você vai fazer é de quê? Exatamente. De transformação. Mudança de vida. Nós estamos na quaresma. A quaresma é um tempo favorável à conversão. Quem quer novos resultados na nossa vida precisa ter novas atitudes. Se você quer transformação. É preciso se desvencilhar de pecados e acolher virtudes. Torne um homem virtuoso. Uma mulher virtuosa. Se desvencilhe dos pecados que te amarram e te prendem. Nenhum nó nos prende mais do que o pecado. E para a gente fazer esse propósito concreto, um gesto, um ato, um selo, nós vamos buscar a confissão sacramental. Você vai procurar uma paróquia e você vai lá marcar o seu horário de confissão. Você vai marcar a sua confissão sacramental. Literalmente. É um selo. Faz esse propósito. Quem faz o propósito? Diga, eu quero ser um homem novo. As mulheres, eu quero ser a mulher nova. Escreve aí. Eu quero ser um homem novo. As mulheres, eu quero ser a mulher nova. E reze comigo agora o ato de contrissão. Fazendo um firme propósito de mudança de vida e de confissão. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração. De vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecado. Meu Jesus misericórdia. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa aqui é a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos. Para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, nosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurência. Pelo mesmo Cristo, o Senhor nosso. Amém. Agora presente. Com toda a confiança e com toda a esperança. Presente. A intenção principal. Já fez um compromisso de agir, orar, um propósito de mudança. Agora é hora de clamar. Pedir. Pedir e recebereis. Bater e vos será aberto. Diz Jesus. Peça agora. Levante o seu pedido. Levante o seu clamor na certeza de que aquilo que eu não posso, Deus pode. Pode sim, pode muito. Não apresente várias intenções. Somente uma. A graça mais urgente que você precisa. Assim como a nossa irmã do testemunho. Que dizia. Não é? A hora mais forte que você fala. Pela graça que você mais necessita. Eu clamei. Levante esse clamor. Seu nosso Deus te apresenta essas intenções que sobem aqui nestes comentários. Humildade e fé. Se for da tua santa vontade. Para o bem e a salvação da nossa alma. Que o Senhor nos conceda esta graça que agora vos solicitamos. Porque cremos firmemente que para Deus nada é impossível. Diga em voz alta isso. Escreva também nos comentários. Para Deus nada é impossível. Escreva, diga, para Deus nada é impossível. E reze comigo. Maria, minha mãe, desate e emaranhado dos meus papéis. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele. Aqueles que estão distantes na fé. Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita. Soberana Senhora e Mãe dos pecadores. Confio e recorra a tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe. Toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade. Socorrei-me. Auxiliare-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias. Prostrado aos teus pés. Venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada. Que desate os nós da minha vida que tanto me flagela. Que apresente agora. Quais são os outros nós na sua vida? Na tua vida espiritual. É uma pressão, uma maldição que lançaram sobre ti ou sobre os teus. Sobre os teus projetos. Pessoas até que levantaram palavras. Jogaram pragas. Na tua vida familiar. Brigas entre a família. Desentendimentos entre pais e filhos. Intrigas entre irmãos. Quebra de unidade, adultério, separação. Problemas no casamento. E na tua vida profissional. Tem sido perseguido no ambiente de trabalho. Sofrendo dificuldades de adaptação. É a graça de aprovação no concurso. É passar num processo seletivo. É uma convocação. É um empreendimento que você montou ou quer montar. É o crescimento desta empresa. Na tua vida financeira. Você está apertado financeiramente. Cheio de dívidas e desordens. É a ordem financeira que precisa voltar para você. Clame agora nesse momento. Peça nesse momento. Na tua vida emocional. Um transtorno de ansiedade. Uma síndrome do pânico. Uma depressão. Pensamentos acelerados. E na tua vida afetiva. O fato de você estar solteira há muito tempo esperando o seu par. E isso já ter mexido com você. Um problema no namoro. Um relacionamento abusivo. E na tua saúde física. Uma enfermidade grave. Gravíssima. Mã. Em você ou em alguém da sua família. Uma cirurgia que precisa ser feita. Mã. Liberta. Restaura, Senhor. E reze comigo. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia. E abrigo-me sob o teu manto. Te dá mais viva confiança que serei atendida em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações. E alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado filho Jesus. Nunca me desampare, mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha. Pelos benefícios que todos os dias recebemos em vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais os louvar. Os saudamos como a salve, Rainha. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia. Vira a doçura e a esperança nossa. Salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemelos chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Que estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal pela intercessão da Imaculada. Aquela que desata os nós da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo que está aqui escreve. Amém. Eu tomo posse. Família Maria, querida, atenção. Vinte horas em ponto, nós vamos estar, joelho no chão, diante do Senhor, em adoração. E eu quero convocar você a estar conosco, sim, vivendo esta graça. Em adoração, na presença do Senhor, eu convoco você a viver esta graça. A viver este momento poderoso de bênçãos e de graças. E aí? Topa? Ei, vinte horas em ponto. Quero pedir algo também a você. Nós estamos aproximando. E já começa sábado. Encontro Nacional dos Combateiros. Presencial e online, 100% gratuito. Para quem? São 10 mil inscritos presencialmente. Outras centenas de milhares. E a gente não vai cobrar nada. Não temos empresas patrocinando. Não temos políticos patrocinando. Nós somos os próprios patrocinadores. Aqui na mensagem fixada, tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Faça a sua oferta de amor, no valor que você puder, com generosidade. Faça a sua oferta de amor, no resto para que o Senhor multiplique. 100 vezes mais na sua vida em bênçãos e graças abundantes. Posso contar contigo? Posso contar contigo? Deus multiplique. Dá o like, né? Dá o like nesse vídeo para fortalecer você que não está inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez. Se inscreve no canal. Clique no sino, na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Envie para cinco amigos. Ei, leve. Tem outras pessoas que serão abençoadas aqui. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Amo vocês, família. Tamo junto na batalha. Até o céu.